Tango no traje E hoje a balada é nó Estou a vontade Nós é os cria que incomoda Lá vai até tarde Jogando as nota pro A Te levo pro Lá o G E hoje sabe te querendo me dar Ela achando que é minha fã Me confundindo com Peter Pan Veio logo tirar o setean Pedindo leitinho de manhã Depois de trepar pra cacete Na rua eu não uso colete Na madrugada na zene é mil grau Fazendo trap com danos real E não ter de trombar minha tropa Senão vou mostrar minha glata Na minha back tem whisky, tem seda Tem skunk em cima da mesa E a polícia não vai me enquadrar Porque hoje tá difícil de me parar Clec bum, clec bum Clec, clec, clec bum Clec bum, clec bum Clec, clec, clec bum Eu vivo a vida sem limite No extremo eu fumo a disca aqui com a rachixe Mando sempre prevenido com os kit No carro tem uma cartela de rica Pra nós tudo é festa e nós tamo